O que é 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 a presença de um país? Vamos a bola, cacete. Chute-se aí. Acabamos de falar, mano. E agora? E agora? É nóis, é nóis. Joga centralizado, Breno. Vai, 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 vai. Vai! Pessoal do trajeiro. Pelo redor, cacete. Pelo redor, cacete. Pelo redor, cacete. Pelo, leva ele, Breno. Pelo, leva. Pelo, leva. Caralho. Que atacante, pô. Leva ele. Para de querer ficar buscando a bola. Levanta a cabeça. Pelo redor, posicionado. Pelo redor, posicionado. Pelo redor, pelo redor. Pronto da cabeça, você é aí, ó. Que você sobe o cara sobe, pô. Por aí. Vai, leva. Pelo redor. Pelo redor. E aí, Dredo? Todo mundo ficou olhando, todo mundo ficou olhando essa merda! Porra! Breno! Enfiado lá, porra! Não tem impedimento o bagulho, velho! Se você desceu, o cara desce! Ele tá lá, porra! A bola aí pra ajudar! Boa! Vai embora, ó! Leva! Leva lá perto da área lá! Vai! Vai, Luca! Pode levar! Vai, Luca! Vem, tá! Pra via! Pra via! Tô bom, tô bom! 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 Aí ó, vamos pegar, pegamos, pegamos Boa, Luca Luca, olha o campo Ele já tá aí, ó Mas aí, tirou como regra, sabe Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Boa bola É isso aí Olha a jogada É isso aí, preci De primeira Boa, aí ó Só de primeira Foi na parede Não vai, isso aí Vai fechando Não vai, não vai Vai levando Aí, ó Boa bola Seis minutos, Antônio Seis não, seis vai dar agora Eu falei errado Seis e quarenta e cinco Vinte e quatro Agora deu Sete Vai, vai, isso aí Não passa, não passa Não passa Tira a camada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, tá seu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí brincou, hein Aula, vai Depois Depois Daquela a Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai.